Bem-vindo, Escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 26 de julho de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Escorpião, hoje é um dia de revelações e grandes oportunidades. O universo está conspirando a seu favor e é o momento perfeito para manifestar seus desejos mais profundos. Sua energia na área de dinheiro e carreira está no auge e é essencial que você abrace o sentimento de já ter o que deseja. Imagine que seus desejos já se realizaram e agradeça ao universo por isso. Essa é a chave para desbloquear novas manifestações em sua vida. No amor, o 2 de copas e o 9 de copas indicam uma recompensa do universo. Se você tem desejado um relacionamento harmonioso ou uma melhora em seu relacionamento atual, é hora de sentir que você já tem isso. A lei da atração funciona melhor quando você abraça o sentimento de seu desejo realizado. Isso não apenas o aproxima de seus objetivos, mas também alinha sua energia com a abundância. O 7 de pentáculos e o cavaleiro de pentáculos sugerem múltiplas ofertas de riqueza chegando até você. Não limite suas fontes de renda. Você pode ganhar dinheiro por meio do seu trabalho, negócios, investimentos e outras oportunidades criativas. Use sua imaginação e criatividade para descobrir novas maneiras de prosperar. Lembre-se, assim como um planeta tem uma atração gravitacional, você também pode atrair o que quiser para você. Mantenha seus pensamentos e sentimentos alinhados com o que você quer atrair. A página de bebidas e a carruagem convidam você a mudar de curso se necessário. Ouça sua intuição e siga seu coração em vez da lógica fria. Se uma nova e excitante oportunidade se apresentar, mesmo que pareça incerta, confie em sua intuição. Grandes recompensas vêm quando você ousa seguir seus sonhos e desejos mais profundos. O mágico e o 2 de varinhas indicam que em breve você terá que tomar uma decisão importante. Essa decisão não deve ser baseada apenas na lógica, mas na sua intuição e criatividade. Às vezes, as maiores oportunidades vêm disfarçadas de riscos. Confie em si mesmo e na sua capacidade de tomar a melhor decisão para o seu futuro. Para reforçar essa energia positiva, repita a afirmação. Eu sou gentil comigo mesmo nas transições. Isso vai lembrá-lo de que você não precisa colocar muita pressão sobre si mesmo durante as mudanças. Em vez disso, fique calmo e aberto às novas possibilidades que o universo lhe oferece. Finalmente, sua mensagem dos guias espirituais é O que o amor faria? Lembre-se de que você é um ser espiritual cheio de amor incondicional. Use esse amor para navegar pelas incertezas e desafios da vida. Paz, alegria e compaixão o levarão aonde você precisa estar. Escorpião, hoje é um dia para confiar na sua intuição, manter uma atitude positiva e estar aberto às oportunidades que surgirem. O universo está do seu lado e com a energia certa, você pode atrair tudo o que deseja. Leitura de tarot de hoje para seu signo. Carta One. O relógio. O relógio fala sobre o tempo e as limitações que você pode estar sentindo atualmente, Escorpião. Talvez você sinta que não tem tempo suficiente para tudo o que quer fazer. Pode ser que as obrigações estejam impedindo você de cuidar de si mesmo ou de aproveitar atividades que você gosta. Esta carta também sugere que você pode estar lidando com problemas de longa data, como papelada ou tarefas administrativas que você deixou de lado. É um bom momento para abordar esses problemas e se libertar deles. Carta Two. A casa. A casa representa segurança e harmonia em seu lar e família. Você pode receber visitas ou ser convidado para a casa de alguém. Você também pode sentir o desejo de fazer mudanças em sua casa, como reorganizar ou limpar a energia. Este é um momento favorável para aproveitar o calor do seu lar e fortalecer os laços familiares. A sensação de segurança no ambiente da sua casa é essencial para o seu bem-estar emocional. Carta Three. A âncora. A âncora simboliza estabilidade e segurança, mas também pode indicar bloqueio. Em combinação com a carta Peixes, sugere que qualquer insegurança ou bloqueio que você esteja sentindo em relação à sua família ou trabalho estão prestes a ser resolvidos. Uma oportunidade de liberdade e abundância é vislumbrada. Algo em sua vida, seja uma questão familiar ou de trabalho, está tomando uma direção positiva que lhe trará paz de espírito e prosperidade. Carta Four. Oito de Ouros. Oito de Ouros pede que você administre seu tempo e recursos de forma eficaz. Esta carta fala sobre a importância da organização e diligência em seus esforços. É um momento excelente para aprimorar suas habilidades e trabalhar duro em seus objetivos. Sucesso e recompensa estão ao seu alcance, especialmente no final da semana. Seus esforços e dedicação serão reconhecidos e recompensados, dando a você satisfação e realizações materiais. Carta Five. O mundo. O mundo indica o ápice de uma etapa e a entrada em uma nova fase da sua vida. Esta carta fala sobre conquistas, sucesso e realização. Você pode estar terminando um relacionamento ou projeto que lhe trará paz e estabilidade. Também sugere possíveis viagens ou mudanças significativas que ampliarão seus horizontes. É um momento para aproveitar suas conquistas e planejar grandes sonhos. A energia do mundo convida você a sonhar alto e confiar no sucesso de seus novos começos. Escorpião. Hoje se apresenta com energias de transformação e avanço. As cartas lhe dizem que é um bom momento para resolver pendências, reorganizar seu lar e encontrar estabilidade em seus relacionamentos familiares. A chave é organização e diligência em seus esforços, o que o levará ao sucesso e à conclusão de etapas importantes. É um período de abundância, liberdade e novas aventuras. Aproveite esse momento para sonhar alto e confiar que seus esforços serão recompensados. Parabéns, Escorpião. Que seu dia seja cheio de bênçãos e prosperidade. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Escorpião, o universo está alinhando múltiplas oportunidades para melhorar sua situação financeira. O Sete de Pentáculos e o Cavaleiro de Pentáculos indicam que as portas da abundância estão abertas para você. É essencial que você explore várias fontes de renda, seja por meio de seu emprego atual, investimentos ou até mesmo novos projetos que você tem considerado. A chave é usar sua criatividade para descobrir novas maneiras de prosperar. Lembre-se de que, assim como um planeta tem uma atração gravitacional, você também pode atrair abundância para si mesmo. Mantenha seus pensamentos e sentimentos alinhados com o que você quer. Imagine que você já tem o que quer e agradeça ao universo por isso. Essa mentalidade de gratidão não só atrairá mais riqueza, mas também fará com que você se sinta mais satisfeito e em paz com sua situação atual. A lei da atração desempenha um papel crucial na sua vida financeira hoje. É importante que você assuma o sentimento de seus desejos já realizados. Se você tem uma quantia específica de dinheiro em mente ou uma meta financeira, visualize que você já a alcançou. Sinta a alegria e a satisfação de ter alcançado seus objetivos. Essa atitude positiva e proativa permitirá que você manifeste seus desejos mais rapidamente. Hoje é um bom dia para rever seus investimentos e considerar novas oportunidades. Se você tem pensado em diversificar sua renda, agora é o momento perfeito para fazê-lo. Confiante em suas habilidades e sua capacidade de tomar decisões financeiras sólidas. O universo está do seu lado e com a mentalidade certa, você pode atrair a prosperidade que merece. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 26 de julho são 26, 35, 24, 19, 38, 20, amor diário. No reino do amor, o 2 de copas e o 9 de copas sugerem que você está em um momento de recompensa e manifestação. Se você tem ansiado por um relacionamento harmonioso ou uma melhora em seu relacionamento atual, é crucial que você sinta que já o tem. A energia do amor está a seu favor e o universo está pronto para satisfazer seus desejos amorosos. É essencial que você assuma o sentimento de amor e gratidão em sua vida diária. Imagine que você já está no relacionamento que deseja, que você já tem essa conexão profunda e significativa com seu parceiro. Essa atitude positiva não só melhorará sua vibração energética, mas também atrairá a pessoa certa para sua vida. O amor começa com você e sua capacidade de se sentir completo e feliz por si mesmo. Se você está em um relacionamento, este é um bom momento para fortalecer seus laços com seu parceiro. Comunique seus sentimentos e desejos com clareza e amor. Aprecie e valorize seu parceiro por quem ele ou ela é e pelo que ele ou ela traz para sua vida. Esta abordagem amorosa e gratificante aumentará a conexão e a harmonia entre vocês, levando o relacionamento a um nível mais profundo e satisfatório. Para os solteiros, hoje é um dia ideal para abrir o coração e ser receptivo a novas possibilidades. Saia e socialize. Conheça novas pessoas e permita que o universo o surpreenda. O amor pode encontrá-lo nos lugares mais inesperados, desde que você mantenha uma atitude aberta e positiva. Confie que o universo tem um plano para você e que a pessoa certa aparecerá na hora perfeita, no trabalho. No local de trabalho, Escorpião, hoje é um dia de grandes decisões e oportunidades. A página de copas e a carruagem lhe dizem que você pode precisar mudar de curso para atingir seus objetivos profissionais. Não tenha medo de explorar novas opções e siga sua intuição. Às vezes, as maiores oportunidades vêm disfarçadas de incerteza e risco. É importante que você ouça seu coração e não se deixe levar apenas pela lógica. Se uma nova oportunidade de trabalho chamar sua atenção, mesmo que pareça incerta, confie em sua capacidade de tomar as decisões certas. Grandes recompensas vêm para aqueles que ousam seguir seus sonhos e desejos mais profundos. Lembre-se, a intuição é seu guia mais confiável agora. Hoje também é um bom dia para desenvolver sua criatividade e encontrar novas maneiras de se destacar em seu trabalho. Use suas habilidades e talentos únicos para inovar e melhorar em sua área. A energia do mágico e do dois de varinhas sugere que você tenha o poder de transformar seu ambiente de trabalho e atrair sucesso. Mantenha a mente aberta e busque inspiração em lugares inesperados. Se você está pensando em mudar de carreira ou começar seu próprio negócio, agora é o momento perfeito para fazer isso. Confie na sua capacidade de superar desafios e atingir seus objetivos. O universo apoia você e lhe dá as ferramentas necessárias para ter sucesso. Mantenha uma atitude positiva e proativa e você verá como as portas do sucesso se abrem para você. Saúde Sua saúde é um reflexo direto do seu estado emocional e mental. Escorpião Hoje, é essencial que você se concentre em manter um equilíbrio entre seu corpo e sua mente. A energia do dois de copas sugere que a harmonia é a chave para seu bem-estar. Pratique atividades que o ajudem a relaxar e manter uma mente clara e calma, como meditação, yoga ou simplesmente passar um tempo na natureza. É crucial que você ouça seu corpo e preste atenção a quaisquer sinais de estresse ou fadiga. O autocuidado deve ser uma prioridade. Certifique-se de dormir o suficiente, comer alimentos nutritivos e manter uma rotina regular de exercícios. Seu corpo agradecerá pelo cuidado e atenção que você dá a ele. Lembre-se, um corpo saudável é essencial para uma mente saudável. A mente também desempenha um papel crucial na sua saúde. Mantenha uma atitude positiva e concentre-se em pensamentos construtivos. Praticar a gratidão pode ter um impacto significativo no seu bem-estar geral. Tire alguns minutos todos os dias para ser grato pelo que você tem e visualize seus desejos realizados. Esta prática não só melhorará seu estado emocional, mas também fortalecerá seu sistema imunológico. Hoje é um bom dia para rever e ajustar seus hábitos de saúde. Se você tem procrastinado sobre seu bem-estar, agora é a hora de tomar medidas concretas. Mas, considere incorporar novas práticas saudáveis em sua rotina diária, como beber mais água, reduzir sua ingestão de açúcar ou passar mais tempo fazendo atividades que o deixam feliz. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença em sua saúde a longo prazo. Família e amigos A família é uma importante fonte de apoio e amor em sua vida, Escorpião. Hoje é um bom dia para fortalecer os laços familiares e compartilhar momentos significativos com seus entes queridos. A energia do Nove de Copas sugere que a gratidão e a apreciação mútua podem melhorar a harmonia no lar. Reserve um tempo para expressar seu amor e gratidão aos membros de sua família. Oportunidades podem surgir hoje para resolver conflitos familiares ou mal-entendidos. Mantenha uma comunicação aberta e honesta com seus entes queridos. Ouça suas preocupações e pontos de vista com empatia e compreensão. A resolução de conflitos pode trazer mais paz e unidade ao lar. Lembre-se, amor e compreensão são a base de relacionamentos familiares fortes. Se você se afastou de um membro da sua família, hoje é um bom dia para se reconectar e curar velhas feridas. Estenda um ramo de oliveira e faça um esforço para reconstruir o relacionamento. Às vezes, um simples gesto de boa vontade pode abrir portas para maior compreensão e reconciliação. Não subestime o poder da compaixão e do perdão nos relacionamentos familiares. Hoje também é um bom dia para criar novas memórias com sua família. Planeje atividades que todos irão gostar e que incentivem a união e o prazer mútuo. Seja um jantar em família, uma caminhada no parque ou uma noite de jogos, esses momentos de alegria e conexão fortalecerão os laços e criarão memórias duradouras. A família é seu refúgio e sua força, e hoje é um dia perfeito para celebrar e valorizar essa conexão. Compatibilidade Em termos de compatibilidade e escorpião, hoje você está em um ponto de alta compatibilidade com signos de água e terra. Signos de água como câncer e peixes compartilham sua profundidade emocional e capacidade de se conectar em um nível profundo. Esses relacionamentos podem ser muito enriquecedores e cheios de compreensão mútua. Com signos de terra como touro e capricórnio, você encontrará um equilíbrio perfeito entre sua intensidade emocional e sua estabilidade e pragmatismo. Esses relacionamentos podem lhe dar uma sensação de segurança e apoio, o que é essencial para seu bem-estar emocional. Touro, em particular, pode lhe oferecer uma base sólida e um senso de lealdade que você valoriza muito. Signos de fogo como ares e leão podem adicionar uma faísca emocionante à sua vida, embora possam ser mais impulsivos e extrovertidos, sua energia pode complementar sua intensidade e paixão. No entanto, é importante manter um equilíbrio e certificar-se de que ambos estejam dispostos a se comprometer e entender as diferenças. Signos de ar como gêmeos e libra podem lhe oferecer uma nova perspectiva e comunicação aberta. Embora esses signos possam parecer mais emocionalmente distantes, eles podem ajudá-lo a ver as coisas de um ângulo diferente e equilibrar sua tendência à intensidade emocional. A chave é encontrar um ponto em comum e manter uma comunicação clara e honesta. Sua cor da sorte hoje. A cor favorita do dia para você, escorpião, é azul profundo. Essa cor representa calma, intuição e profundidade emocional. Usar ou se cercar de azul profundo hoje pode ajudar você a ficar centrado e em sintonia com suas emoções. A frase do dia. Sou gentil comigo mesmo nas transições. Esta afirmação vai lembrá-lo de ser gentil e compassivo consigo mesmo durante as mudanças e desafios que você enfrenta hoje. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia.